Música Fala galerinha, beleza? Estou de volta aqui no canal com mais um vídeo para vocês E mais uma vez eu tive um atraso nos vídeos Me desculpe novamente Vocês sabem que nossa vida é uma correria danada E a gente não tem um tempo integral para poder fazer Produzir o conteúdo aqui no YouTube Então, às vezes acaba tendo esse atraso mesmo Normal nos vídeos Porém, tudo tem uma justificativa Essas semanas atrás que eu fiquei sem fazer vídeo Foi por conta de muita coisa junta Por exemplo, eu estava correndo atrás de pedreiro Negociando para poder já mexer lá na nossa casa Na minha, da Niki, lá que a gente estava fazendo Para quem acompanha os vídeos aí sabe Tive um casamento agora nesse sábado No final de semana agora passado E tive que correr atrás de roupa, de presente De todos os preparativos aí Para poder estar indo nesse casamento e tudo mais Então, muitas coisas aconteceram aí também Eu fiquei doente também, galera Acabei ficando com uma inflamação aí no estômago aí Tipo, uma infecção alimentar, alguma coisa do tipo Ou uma virose, não lembra Não sei exatamente o que foi Porque eu acabei nem indo no médico Mas sei que eu fiquei uns três dias ruins aí Eu acabei ficando com um vômito, né? Vomitando direto aí Deu até diarreia e também muita febre Então, foi complicado Fora o trabalho, né? Que eu tive que trabalhar também, né? E tudo mais A gente chega cansado, né? À noite Trabalhar à noite É complicado, né? Então você acaba perdendo uma parte do seu dia Para poder dormir e descansar Senão você não aguenta Então, devido a tudo isso aí que aconteceu Acabei tendo esse atraso nos vídeos Mas agora sim Estamos aí de volta Se Deus quiser, agora sim Sem mais interrupções, né? E esse vídeo aqui é um videozinho rápido Somente para poder esclarecer para vocês, né? Essa ausência E também para agradecer aí O pessoal lá de Sorocaba Do Vô Sorocaba Vox aí Que me mandou aqui Esse adesivo lindo Show de bola Mais um adesivão aí Para colar lá no Bob E eu queria agradecer aqui Especialmente ao Felipe Gabriel aqui Que é o que me mandou, né? Esse adesivo Na verdade ele me mandou dois adesivos Iguais a esse aqui Um já está colado no Bob lá Que vocês vão conferir o vídeo daqui a pouco E o outro está aqui comigo Que eu vou ver onde eu vou colar Não sei se eu vou colar aqui na minha estantezinha Tá vendo? Que já tem todos os adesivos ali que eu ganho Colados, né? Um aqui e o outro no carro Então, muito obrigado aí Felipe e Gabriel Muito obrigado aí A equipe aí Sorocaba, né? Sorocaba Vox Pelo adesivo aí Gostei bastante Adesivo muito lindo Show de bola E agora fiquem aí com o vídeo aí Dele colado lá no vidro do Bob Beleza? E já já a gente volta para concluir o vídeo aí Um abraço Valeu! E aí, ó Adesivão coladão aqui no Fusca Já representando aí a equipe de Sorocaba Tamo junto, hein? Obrigadão aí mesmo pelo presente E é isso aí Valeu! Tamo junto! EW Show Sorocaba E aí, ó E aí, ó Eu vou estar Eu vou estar Ficando muito feliz aí Porque eu adoro receber essas coisas assim de vocês Beleza? Então, muito obrigado a Sorocaba Então, muito obrigado a Sorocaba Vox aí Muito obrigado a Felipe Gabriel pelo envio Adorei aí E espero aí que vocês tenham gostado também desse vídeo Foi um videozinho rápido Somente para agradecer o presente E também para esclarecer para vocês aí o porquê da ausência E também falar que agora está vindo muita novidade aí no canal Vai ter vídeo de rolê Vai ter vídeo de manutenção Vai ter vídeo de drone Vai ter vídeo de uma porrada de coisas, né? Fora os eventos também Então, espero que vocês estejam curtindo aí o canal Se você tiver alguma crítica aí construtiva Se tiver alguma opinião Alguma coisa que vocês querem que eu melhore no canal Alguma coisa que vocês tenham aí, assim Ideias de novos vídeos Pode estar deixando aí no comentário aí embaixo Que eu estarei respondendo, com certeza E eu vou fazer um pente fino aí Nessas dicas Nas dúvidas que vocês tiverem aí Para a gente estar produzindo aí o melhor conteúdo E também Sempre vídeos aí legais para vocês, beleza? Então, valeu, galera Até o próximo vídeo Se você não é inscrito nesse canal ainda Se inscreva Corre lá, se inscreva Deixa um like aí no vídeo se você gostou Compartilha com seus amigos aí E deixe seu comentário também Que eu estarei respondendo, ok? Muito obrigado Até o próximo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho